A maior rede de óticas do Brasil, óticas de início, pra ver você feliz com novidades essa semana. A gente vai começar a mostrar pra você que a linha de armações pra você que vai fazer o seu óculos de grau tem marcas incríveis. Dá só uma olhada, tem Carolina Herrera, tem Hugo Boss, tem Gucci, Roberto Cavalli, Lacoste, tem a linha da Vitor Hugo, Just Cavalli e muito mais. Com preços inacreditáveis e ainda você vai poder dividir no cartão em até 10 vezes sem juros. E o melhor de tudo, aqui nas óticas de início de Arassatuba, na Praça Rua Barbosa, tem convênio com a Nestlé, Cardassi, La Luce e Cisema. Então aproveita, passa aqui, Praça Rua Barbosa, 56, no centro de Arassatuba. Tem também Birigui, Fernandópolis, Votuporanga, São José do Rio Preto, ótica de início.